Santa Catarina lhe deu uma votação bastante expressiva neste ano e que pese a vitória da presidente Dilma Rousseff. Qual a mensagem que o senhor veio trazer para Santa Catarina? Na verdade, a minha visita hoje à Santa Catarina tem como primeiro e mais importante objetivo agradecer, agradecer pessoalmente, não apenas os votos, mas o empenho, a mobilização, a confiança do povo catarinense na mudança, na mudança de valores, na mudança de visão de gestão pública e também na visão de mundo. Santa Catarina protagonizou nessas eleições uma das mais belas páginas, acredito eu, da história política do Brasil porque foi às ruas, se mobilizou e disse ao Brasil que o caminho da mudança era o caminho da verdade também o caminho da retomada do crescimento, da geração de empregos de qualidade, da melhoria dos nossos indicadores sociais. Uma disputa presidencial não é uma corrida de 100 metros, um tiro curto. Então, eu acho que aqui nós plantamos, não apenas eu, mas o companheiro Paulo Bauer, os companheiros candidatos a deputado, ao Senado, plantaram aqui uma semente que eu acredito extremamente fértil de algo que o Brasil precisará ainda viver. Se não foi agora, acredito que será no futuro próximo. E aí